Eu quero chamar aqui o Luciano Subirá, quero que você possa recebê-lo com uma salva de palmas. É um homem de Deus que eu admiro demais pela vida, pela integridade, pelo conhecimento e pela didática, porque não adianta só saber tudo e não saber ensinar. Então, realmente, irmãos, é um privilégio enorme, eu espero que o teu coração esteja escancarado, porque na medida da tua expectativa, Deus vai fazer com você muito mais do que você imagina. Deus te abençoe, honra ter você aqui, meu amigo. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Outro dia alguém respondeu alto, não sabia que tinha outro lado, falei, pois é. Gente, uma alegria imensa estar aqui com vocês, realmente ontem foi um tempo precioso, abençoado, mas eu tenho certeza que nessa manhã não será diferente. O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. E onde Deus está, tudo pode acontecer. Às vezes tudo que Ele precisa é um segundo de bobeira da nossa parte, quando a gente baixa a guarda, se expõe e Ele pode tocar a nossa vida em níveis profundos. Eu sinto que há uma unção de cura sobre esse lugar hoje. E mesmo que a gente não tenha, talvez, uma direção de orar especificamente por isso, a Bíblia diz que muitas vezes Jesus estava ensinando a palavra e enquanto Ele ensinava, o poder do Senhor estava com Ele para curar. Há um poder liberado pela própria palavra de Deus que é comunicada, que é seguida de sinais que acompanham. E eu creio que nessa manhã algo pode acontecer com você enquanto você ouve a palavra. Então mantenha seu coração aberto, sua expectativa em Deus, porque Ele com certeza quer fazer algo na sua vida, no seu coração. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 36. Mas, Solamartine, mais uma vez, quero expressar a minha alegria, gratidão e honra de poder ocupar um púlpito como o seu. Eu tinha meus 19, 20 anos de idade e já estava admirando o que Deus fazia através da sua vida. Sua história é muito maior do que o que você tem construído dentro da igreja local. Se tivesse uma espécie de Unesco espiritual, tombaria você patrimônio do corpo de Cristo. E nós somos gratos pela sua vida. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Depois você pode deixar esse texto aberto, que em algum momento nós vamos ler os versículos 37 e 38 também. A palavra de Deus diz assim, também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. O Senhor Jesus começa fazendo uma declaração forte. Porque Ele usa uma expressão de peso e diz, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Ao usar a expressão ninguém, Jesus não está falando de impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém tentasse fazer, não conseguiria. Ele na verdade está falando que ninguém faria porque não há o menor bom senso nisso. E nós precisamos entender a declaração de Jesus dentro da perspectiva de um aspecto cultural, histórico. Porque roupa, para a maioria de nós hoje em dia, é um artigo já quase descartável. Mas naquela época não. Eles não tinham as indústrias de tecelagem, a produção de tecido não era algo tão fácil e simples como nós temos hoje. Era trabalho manual, artesanal, era algo difícil, custoso, trabalhoso. Eles não tinham esse volume de tecido que nós temos hoje. A forma de trabalhar e produzir era tão diferente que, historicamente falando, a maioria das pessoas não tinham alguns problemas que nós temos hoje. Pouco tempo atrás, quando a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, começou a autorizar a venda de passagem sem a mala de porão, que é despachado, fazendo com que a maioria se encorajasse a viajar apenas com a mala de mão, foi uma choradeira e um protesto de muita gente. Porque, às vezes, por uma viagem curta, alguns de nós saímos com algumas malas enormes. Antigamente, as pessoas não viajavam dessa forma. Tinha gente que viajava só com a roupa do corpo. Quando Jesus fala sobre os seus discípulos irem pregar e sair sem levar duas túnicas, é algo que era parte da realidade do cotidiano de muita gente. Aliás, numa viagem, eles não tinham hotéis pelo meio do caminho, eles não tinham loja de conveniência. Alguns não apenas viajavam com a roupa do corpo, mas tinham que lavar ela quando achasse algum rio, algum lugar onde pudesse banhar. Às vezes, tinha que esperar a roupa secar, às vezes, saía com ela secando o corpo enquanto caminhava. É para esse tipo de gente, é importante que eu e você possamos entender essa diferença. Porque eu diria que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Apesar de muitas vezes, alguns de nós, mais especificamente as mulheres até do que os homens, olhar para aquela quantidade de roupa que nós temos, que nem Salomão, em toda a sua glória tinha, e dizer, não tem nada para vestir no culto hoje. Agora, é com essa mentalidade, gente que nem mala tinha, que viajava às vezes com uma única peça. E você, eu não quero simplesmente só tentar ajustar isso, mas você vai lembrar de episódios na Bíblia que te ajudam a pensar dessa forma. Os gibionitas, por exemplo, quando vão tentar aplicar aquele golpe em cima de Josué e da liderança de Israel, eles dizem, olha, quando nós saímos de viagem, nossas roupas eram novas, e agora chegamos com elas rotas e velhas. Eles dizem, as sandálias eram novas, e olha o estado que está. O pão que nós saímos para nos alimentar no caminho era novo, e olha como está em Bolorado. Eles não estavam apenas sugerindo uma viagem de anos para envelhecer as roupas. Essas pessoas dormiam no chão, pelo meio do caminho, onde estavam, e a roupa normalmente se consumia numa velocidade maior do que eu e você podemos imaginar. Então, Jesus está dizendo que alguém, naquela época, uma roupa rota, velha, rasgada, que tem acesso a uma muda de roupa completamente nova, o que a lógica, e não precisa nem muita inteligência para chegar a essa conclusão, diz que essa pessoa deveria fazer. Ela simplesmente descarta a roupa velha, seja rota ou rasgada, e ela abraça a nova provisão que está oferecendo. Problema resolvido, solução estabelecida e definida. É só trocar a roupa velha pela nova. Agora, Jesus está dizendo que ninguém, numa condição dessa, com uma roupa que já está velha, rota e rasgada, tendo a possibilidade de ter acesso a uma roupagem nova, rejeitaria a nova provisão, dizendo, eu não preciso de tudo isso. Só me dê um pedaço dessa roupa, porque com esse pedaço do vestido novo, eu consigo remendar o velho. E Jesus está dizendo que ninguém faria isso, o que não há bom senso, seria algo muito estúpido de se fazer. Mas, embora Jesus está reconhecendo que ninguém faria isso no natural, o que é que Ele está falando a respeito do assunto? Porque Ele sabia que, no plano espiritual, alguns de nós, apesar da falta de bom senso dessa decisão, poderíamos acreditar que a gente pode ter esse tipo de atitude. Roupa na Bíblia fala, entre outras coisas, da condição do homem diante de Deus. De Gênesis, quando o homem descobre, depois do pecado, seu estado de nudez, tenta resolver o problema à sua maneira, Deus não aceita e providencia um outro tipo de roupagem. De Gênesis até Apocalipse, que fala sobre lavar as vestes no sangue do cordeiro, roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. No livro do profeta Zacarias, nós lemos a respeito do sumo sacerdote Josué, com roupas sujas, e quando as suas roupas foram trocadas, o Senhor diz, eu fiz com que o seu pecado e a sua iniquidade fossem removidos. Então, ao falar dessa roupagem, Jesus está falando da condição do homem diante de Deus. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala, e ontem, dentro do nosso seminário aqui, sobre o assunto do impacto da santidade, a gente trabalhou um pouco isso, o que é o conceito de se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Ele fala de uma mudança de comportamento que se assemelha a uma troca de roupa. Nós precisamos, de fato, entender o que é que Jesus está querendo nos ensinar. Jesus não estava preocupado com moda, com a forma de vestir, Ele estava preocupado com a nossa vida espiritual. E ao dizer que ninguém faria isso com a roupagem, Ele, obviamente, está nos chamando a atenção para a vida espiritual, para a forma e a maneira de caminhar diante de Deus. E ao destacar isso, é porque Jesus sabia que, espiritualmente falando, alguns de nós teríamos a falta de bom senso, de acreditar que, em vez de mera e simplesmente trocarmos a roupa velha pela roupa nova, porque Deus tem oferecido para nós uma provisão completa, com tudo o que eu e você precisamos. A roupa nova fala dessa provisão completa. Mas Jesus estava advertindo que alguns de nós poderíamos olhar para a provisão completa e dizer, mas eu não quero isso tudo. Eu acho que só um pedaço desse todo já me basta. E essa escolha errada, equivocada, marcada pelo que nós podemos classificar da falta de bom senso, ela, infelizmente, tem acontecido na vida espiritual de muita gente. E a respeito disso, que eu quero que a gente converse nessa manhã. Infelizmente, enquanto Jesus está falando sobre a possibilidade de alguém ter uma roupa completamente nova, tem gente escolhendo, em vez de viver de renovo, ele tem escolhido viver de remendo. E o tema da minha mensagem essa manhã é uma pergunta, remendo ou renovo? Eu vou repetir, Deus tem uma provisão completa para todas as áreas das nossas vidas. E eu fico me perguntando e me questionando o que é que tem acontecido com o Evangelho, falando de uma mudança de comportamento, pensamento, de uma geração para outra. Quando era garoto, os testemunhos que nós mais ouvíamos dentro da igreja envolviam mudança de vida, transformação. Nós não tínhamos tantos testemunhos de cura, de libertação, de provisão, coisas que nós começamos a ver acontecer num volume maior à medida em que eu cresci, eu sou grato a Deus por isso. Mas eu me pergunto por que é que, à medida que nós avançávamos experimentando intervenção de Deus em outras áreas, por que é que nós deixamos de dar importância à transformação? Hoje quase não se ouve testemunhos de transformação. É como se nossa geração consciente ou inconsciente estivesse dizendo que isso não é tão importante como ter alguma bênção material, física, familiar. Isso revela, na verdade, uma mudança de pensamento que está nos levando para longe do padrão que Deus estabeleceu. O que é que Deus deseja fazer na minha e na sua vida? O que é que Ele tem para nós? Nós precisamos, de fato, pensar isso de uma forma correta, adequada, dentro do padrão bíblico. Uma pessoa que está olhando para essa provisão que Deus oferece, e ela envolve muitas coisas. Ela, às vezes, está olhando e dizendo, mas eu não quero esse negócio de ter que andar em santidade, de ter que me preocupar com caráter, eu só queria essa parte do Evangelho que tem minha bênção financeira. Eu não quero parar de mentir ou largar o vício, eu só queria não perder meu casamento. E muitos de nós estamos olhando para uma provisão completa, onde Deus quer trabalhar todas as áreas, e nós estamos acreditando que a gente pode ser seletivo, e que a gente pode escolher que parte quer e que parte não quer. Na verdade, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir olhando esse texto, é o tipo de visão que nós temos do Evangelho. Porque enquanto Deus espera que a gente tenha a visão macro, a macrovisão nos levando a enxergar o pacote todo completo, a roupa toda, a maioria de nós insiste em ter uma visão micro. A gente focaliza somente aquilo que a gente acha que a gente precisa. E a gente acaba sendo seletivo em relação àquilo que a gente acredita que precisa, descartando o que a gente, na maioria das vezes, equivocadamente, acha que não precisa. Isso é o que tem se tornado um comportamento tão generalizado, que eu não posso dizer que, como pregador, ensinador da palavra de Deus, que isso não me preocupe. O comportamento de muitos na nossa geração tem refletido o que eu chamo de uma mentalidade de departamentalização. A gente não consegue mais enxergar o todo. A gente o tempo todo está fatiando o bolo, fatiando a pizza, mas a gente não consegue enxergar o todo. E a gente, em vez de olhar para aquele bolo todo ou para aquela pizza toda, nós estamos olhando só uma ou outra fatia, dizendo, mas o que me interessa é aquilo. E nessa visão de departamentalização, a gente vai se tornando seletivo só para o que a gente acredita ser importante. E acaba descartando coisas de muita importância, sem que a gente consiga mensurar quais serão as consequências disso. Então, deixe-me tentar provar que, no comportamento cristão moderno, nós temos esse tipo de atitude que é bem seletivo. E qualquer boa livraria evangélica que você for, até hoje, você vai encontrar a venda, a disposição para que você compre e adquire uma caixinha de promessas. Mas duvido você achar para vender uma caixinha de exortação. Por que você não vai achar? Porque não tem. Por que não tem? Porque ninguém é louco de investir num produto que não vende. Nós não queremos uma caixinha de exortação. A gente quer aquela parte da Bíblia, que a gente acredita que o tempo todo está dizendo para a gente, vai dar tudo certo, vai ser do jeito que você gostaria que fosse. E a maioria de nós quer lembrar a Deus das promessas que Ele nos fez, que Ele é devedor da Sua Palavra, mas a gente age como se só uma parte da palavra dEle que fosse importante ou interessante para nós, e a gente descarta o resto. Josué, no capítulo 23 do seu livro, dos reciclos 14 a 16, se levanta para fazer uma advertência à sua geração. Ele diz, Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus lhes fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus se cumpriu. Também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes deu. Em outras palavras, Josué estava dizendo, a palavra de Deus é a verdade, toda ela, e não apenas uma parte. Ele diz, as promessas boas são verdadeiras, sim, mas as exortações, as advertências de Deus também são. Assim como as boas promessas se cumpriram, cada uma das advertências e anúncios de juízo também vão se cumprir. Porque Josué está dizendo que a palavra de Deus é a verdade, não apenas naquele assunto que nos interessa. Ele está dizendo que a palavra de Deus, toda ela, é a verdade, e não apenas a parte das promessas. Quem está entendendo, diga bem. Mas hoje eu olho para uma geração que se coloca diante de Deus, e quando está diante de uma promessa, diz, o Senhor é devedor daquilo que prometeu, a Tua palavra é verdade, o Senhor está comprometido com isso. Mas quando a mesma palavra fala a respeito de uma área da vida dele, que ele precisa mudar, ela já não é mais tão verdade assim. Vamos mudar do assunto da palavra de Deus, dar um outro exemplo sobre vida de oração. Na cabeça da maioria dos crentes, oração, ela teria mais ou menos esse tipo de definição, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Há alguma verdade nisso? Claro que há. Nós não vamos negar que oração também possa ser um meio através do qual você consiga de Deus o que você quer. O problema é quando a gente faz da definição de oração só isso. Oração também deveria ser em contrapartida o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. E não só o que eu consigo de Deus em relação ao que eu quero. Um grande exemplo disso é quando Jesus no Getsemane dobra o seu joelho para dizer, Deus seja feita não a minha, mas a sua vontade. Jesus nos ensina que a oração é parte de um ambiente de rendição à vontade de Deus. E nos ensinou no modelo de oração que nós apelidamos de um Pai Nosso a dizer, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então oração também deveria ser parte de um ambiente onde nós nos rendemos à vontade de Deus. Onde Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. Mas de alguma forma nós conseguimos limitar a oração apenas naquilo que nos parecia ser interessante. E nós fizemos a oração somente o meio através do qual nós conseguimos de Deus aquilo que a gente quer. Isso é parte do que eu defino como mentalidade de departamentalização. Nós estamos o tempo todo segmentando e dividindo uma coisa que é muito maior. De vez em quando, com as minhas andanças e viagens pregando por aí, especialmente quando vou falar pastores e líderes, é comum alguém me abordar e fazer a pergunta. De que denominação você é? E eu entendo porque um pastor e um líder estão fazendo esse tipo de pergunta. Eu sei que ele quer localizar meu código básico de crença. Meu trilho teológico. E muitas vezes eu gosto de responder de uma forma que deixa o camarada que me fez a pergunta mais em dúvida do que qualquer outra coisa. Eu normalmente respondo esse tipo de pergunta assim. Depende. Eles me olham e dizem como depende. Eu digo depende o assunto, a doutrina que você quiser discutir. A minha denominação muda. A maior parte das denominações nasceram como parte de um processo de restauração de Deus. A palavra foi abandonada ao longo dos séculos. Nossa doutrina foi terrivelmente comprometida ao longo dos séculos. Há um período na história da igreja que é definido como o período das trevas. De aproximadamente mil anos. Depois disso nós temos um movimento que na história, há 502 anos atrás, ficou conhecido como a reforma protestante. Desde o início da reforma, que começou mas não terminou, Deus está restaurando verdades que foram perdidas ao longo do caminho. E cada grupo que se levantou debaixo da revelação de uma verdade, ele contribuiu com a restauração de algo. E nós precisamos pensar e entender essa visão de restauração. Em Atos no capítulo 3, dos reciclos 19 a 21, nós vemos Pedro dizendo assim, arrependei-vos, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. E ele diz assim, envia-lhe o Cristo, o qual já antes vos foi indicado. Esse envia-lhe o Cristo, ele está falando da segunda vinda de Jesus. Quando ele diz, o qual já antes vos foi indicado, ele está dizendo, foi indicado quando? Na primeira vinda. Mas esse que veio uma vez, prometeu voltar outra vez, e nós estamos aguardando sua volta. Então ele diz, envia-lhe o Cristo, o qual lhe sois designado. Então ele diz, porque é necessário que os céus o contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Em outras palavras, a Bíblia diz que os céus estão segurando Jesus. E a razão pela qual ele ainda não veio, é que uma das características que marcará o tempo do fim, é a restauração de todas as coisas, como Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas. Nesse ambiente de restauração que precede a vinda de Nosso Senhor, muitas verdades que foram perdidas ao longo do caminho, começaram a ser restauradas. Mas o problema é que a maior parte dos grupos, ele cristalizou em torno da sua revelação. Então, nós temos grupos como dos luteranos, que se levantaram para dizer, a salvação não é, nunca foi, nunca será por obras. Ela é uma manifestação da graça que se recebe pela fé. Mas eles cristalizaram em torno daquela verdade, quase como se houvesse só aquilo. Mas daqui a pouco se levanta um outro grupo, com uma outra revelação. E você tem os anabatistas lá atrás, sucedidos depois pelos batistas, dizendo, nós precisamos voltar a praticar o modelo bíblico do batismo. Mas daqui a pouco se levantam outros grupos, como os Wesleyanos, por exemplo, ensinando a respeito, a santidade, de metodologia, de disciplina na vida cristã. Você tem gente como os pentecostais, que se levantaram debaixo de uma restauração de Deus, que não se fez entender o mover do Espírito, o batismo, o Espírito Santo, os dons espirituais. E cada grupo tem contribuído com algo. Mas quando um pastor me pergunta qual é a sua denominação, eu gosto de responder, depende. Eu digo, se você quiser conversar comigo a respeito de evangelismo, eu estou com o velho e antigo Exército da Salvação. Um dos primeiros grupos a voltar a dizer, nós temos que sair buscar o pecador lá fora, onde ele está, e não esperar que ele venha para a igreja. Se você quiser conversar comigo a respeito de batismo, eu estou com os batistas. De salvação, eu estou com os luteranos. Se você quiser falar a respeito dos dons, eu estou com os pentecostais. Se você quiser falar de santidade, eu estou com os wesleyanos. O que a igreja tem demorado para entender, é que a gente não tinha que cristalizar em torno de uma verdade. Nós precisamos olhar um pacote de verdades que está sendo restaurada, e entender a soma de tudo isso. Mas enquanto nós agimos com essa mentalidade de departamentalização, isso é apenas um sinal de que fazemos a mesma coisa em todas as áreas. E pense em algo que nos tem roubado. Muita gente vem para a igreja, ele está olhando aquela provisão inteira que Deus ofereceu, consciente ou inconsciente, ele está dizendo, eu não quero isso tudo, eu só quero uma parte. Qual é o final disso? Qual o resultado disso? É sempre desastroso. Esse nosso problema de uma micro, em vez de uma macro visão, dessa visão de departamentalização, nos leva a um pensamento errado no quesito adaptação. Segunda coisa que eu quero que a gente discuta é, quem se adapta a o quê? Na perspectiva bíblica, a pessoa que se converte, é que deveria se adaptar ou se ajustar ao Evangelho. Mas muitos de nós estamos acreditando que o Evangelho é que deveria se adaptar ou se ajustar às nossas idas e aos nossos interesses. E quando partimos dessa premissa errada, nós estamos estabelecendo para o Evangelho que nos foi pregado, nós estamos estabelecendo o que eu chamaria ou definiria de um prazo de validade. Nós somos uma nação, de acordo com o último censo, quase 10 anos atrás, já éramos 40 milhões de evangélicos. Os mais conservadores acreditam que sejamos hoje pelo menos 50 milhões. Os mais empolgados estão falando de mais de 60 milhões. Independente de qual seja esse número que o próximo censo vai revelar. Existe uma estatística que se mantém de pé desde que nós éramos mais ou menos 30 milhões. Nós temos, em média, para cada um, crente firme dentro da igreja. Nós temos um desviado do lado de fora. Ou seja, se somos, na expectativa mais conservadora, 50 milhões, cerca de um quarto da nação, nós poderíamos ser o dobro, poderíamos ser 100 milhões. Mas 50 milhões daqueles que um dia estiveram, onde você está, sentado, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, tendo o privilégio de viver a vida cristã, hoje já não estão mais nesse lugar e sustentando a fé. O que me faz questionar seriamente qual é a grande necessidade da igreja brasileira. Me parece que o nosso maior problema não diz respeito ao evangelismo, mas diz respeito a consolidar os nossos frutos e firmá-los e estabelecê-los em Deus. E onde nós estamos errando? Em Lucas, no capítulo 5, nós lemos o versículo 36, mas como eu disse, eu queria ler a continuação agora, que são os versículos 37 e 38. Jesus continua e diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entonar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Do que é que Jesus está falando? Assim como no caso da roupa, o vinho fala daquilo que Deus está oferecendo. E quando ele fala do vinho novo, ele está dizendo que a obra nova de Deus não deveria ser recebida ou adequada numa estrutura velha de vida. A diferença entre vinho novo e vinho velho se deve ao fato de que o grego não tinha palavras distintas para cada um dos tipos de vinho. No Velho Testamento do Hebraico, você vai encontrar a definição de mosto e de vinho. Mosto, normalmente, era uma referência ao vinho novo, não fermentado ou de baixa fermentação. A expressão usada para vinho já falava do vinho velho. Velho não significava necessariamente que tivesse uma longa data, mas que já tinha passado pelo processo de fermentação. Quando o vinho era colocado num odre, o odre era uma bolsa de couro do animal, uma espécie de cantil feito com aquele couro. Quando ele era colocado, o vinho novo, e a fermentação começava, aquela bolsa ia pegar uma pressão enorme. E se o odre fosse feito de um couro velho, que já pudesse estar ressecado, desgastado, quebradiço, então o que poderia acontecer é que na hora da pressão, o odre não iria suportar a pressão. Então o odre se rebentava e não perdia-se apenas o odre, mas perdia-se também o vinho. E o que Jesus está dizendo é que a obra nova de Deus, o evangelho, não pode ser recebida ou adaptada numa estrutura velha de vida. Quando nós acreditamos que o evangelho que traz o novo de Deus pode ser adequado ou adaptado ou ajustado a uma estrutura velha de vida que nós já tínhamos, nós estamos estabelecendo um prazo de validade. Em algum momento esse odre velho vai arrebentar e não apenas se perderá o odre, como também se perde o vinho. Eu não estou dizendo que esses cerca de 50 milhões de desviados que nós temos no Brasil, que eles não tenham responsabilidade. Mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque a maioria deles foi levado a acreditar que eles poderiam adaptar o evangelho à sua vida, em vez de ajustar a sua vida ao evangelho. E muitas vezes nós não percebemos o quão danoso isso pode ser. Cerca de sete anos atrás, em agosto de 2012, eu e a Kelly, minha esposa, fizemos uma viagem para a Índia. Fomos pregar em algumas igrejas de uma missão que nós apoiamos há muito tempo. Apoiamos financeiramente, apoiamos com intercessão, apoiamos enviando missionários. Eles têm um trabalho muito forte no meio dos países não alcançados. e eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Começaram na Índia e estão trabalhando em vários outros países da Ásia. Só na Índia, eles têm uma escola com mais de 2 mil crianças que recebem o melhor ensino, o melhor uniforme, o melhor material, a melhor comida. E por conta do nível de educação que oferece, eles têm autorização do governo para ensinar baseado na Bíblia. Num ambiente como a Índia, que tem muita perseguição, isso é uma grande oportunidade. E nós fomos lá para estar com aqueles irmãos. Mas na Índia, não só culturalmente, por causa da mentalidade deles a respeito do sistema de castas, mas hoje, legalmente falando, conversão é algo proibido. Na Índia, você não tem um único tipo de fé. Você vai encontrar lá todo tipo de fé. A Índia não é só o berço do hinduísmo, mas também é o berço do budismo. Mas lá você vai achar o cristianismo, você vai achar o islamismo e todo tipo de ismo. E as pessoas têm liberdade para ter a sua fé. O que elas não podem é pregar conversão. Um hindu, por exemplo, acha ridículo quando o ocidental diz que se converteu a hinduísmo. Para eles, ou você nasce hindu ou não. E se você nasceu qualquer outra coisa na cabeça deles, você não deveria tentar vir a hindu. Mas eles também não aceitam quando alguém tenta converter uma pessoa do hinduísmo a qualquer outro tipo de fé. E aí é que começam a aparecer aqueles desenhos de perseguição religiosa. Se você achou o filme Quem Quer Ser Um Milionário, tem um momento de um conflito naquele filme entre os indianos, os hindus, brigando com os muçulmanos porque eles pregam conversão. E lá fomos nós. E quando eu chego, as primeiras advertências que o missionário dá em nenhum culto, você pode fazer um apelo público chamando alguém a se posicionar por conversão. Mas uma das primeiras reuniões que nós fomos participar era um batismo. Ele falou, olha, eu quero que você participe de um batismo, eu quero que você não apenas veja isso, se você quiser entrar na água conosco e batizar um indiano. Ele falou, isso é um baita de um troféu no reino espiritual. Só que é o tipo de reunião que nós fazemos secreta, escondida. Porque o batismo é a maior profissão de uma mudança de fé, de conversão da parte de alguém. Então nós estamos lá fazendo aquele batismo e daqui a pouco esse missionário olha para mim e ele dá um sinal, pega as coisas e vaza. Eu olho o que está pegando, ele diz, só pega as coisas, vamos correr para o carro. E nós saímos rapidinho. Eu entendi o que podia estar acontecendo, ele falou, olha, vazou a notícia de que o batismo está acontecendo, é possível que dê perseguição e eu não quero que você esteja aqui se isso acontecer. E nós saímos rapidinho. Pensa num cara que não precisou ser convencido para se mandar logo dali. Estivemos com eles por praticamente duas semanas, eu preguei em muitos lugares, mas o último lugar onde ia pregar era um culto em praça pública. E quando eu cheguei e vi que tudo estava armado para acontecer, aquela reunião em praça pública, eu falei, a gente pode fazer isso em praça pública? Ele falou, na verdade, a gente pode, a gente só não pode tentar converter os outros. Ele diz, vai ter um monte de curioso. Então, ele falou, nós estamos reunindo algumas igrejas aqui da região e nós vamos ter um culto todo mundo junto. Ele tinha mostrado, antes de irmos para o lugar de reunião, onde é que a gente almoçar, um tipo de comida diferente que ele estava fazendo, preparando, né, no chão mesmo, de uma forma diferente, aparentemente tudo bem limpinho, mas muito diferente do que eu e você estamos acostumados. e eu chego lá e ele começa a apontar para mim de longe e diz, ó, aquele grupo vestido daquele jeito, com aquele tipo de turbante, são hindus, aqueles vestidos dessa forma são muçulmanos, aquele outro tipo de grupo, eles normalmente ficam juntos, mas ele falou, o nosso, é só essa turma que está aqui mais próxima. E ele falou, a única coisa que eu te peço, não fale a respeito de um posicionamento de conversão, mas prega o que você quiser, porque, em teoria, você está falando para o nosso povo. E a hora que eu pego o microfone para começar a pregar, eu mesmo me surpreendo com a declaração que eu faço. Eu me vi falando, na verdade, aquele negócio escapou da minha boca, a hora que eu vi, já tinha saído, não deu para segurar. Eu me vi segurando aquele microfone e dizendo, estou aqui para pregar a palavra do Deus vive verdadeiro, que sempre é seguida dos sinais que a acompanham. E quando eu começo, não apenas prometendo que sinais viriam, mas falando que é um só Deus vive verdadeiro, eu mesmo me assustei com a minha declaração. Não era aquilo que eu tinha planejado, mas aquilo simplesmente pulou da minha boca e não deu mais tempo de eu segurar. Mas logo depois que eu comecei a falar, eu comecei a perceber uma mudança muito rápida do clima. E um desenho de chuva começou a aparecer no céu muito rápido, o que me deixou muito preocupado. Em primeiro lugar, porque eu estou pensando com a cabeça de brasileiro, se nós estamos num culto ao ar livre e dá sinal de chuva, você imagina que não vai ficar ninguém. Eu já estava me perguntando se eu, como pregador, iria continuar a hora que começasse a chover. Só que enquanto eu estou vendo aquele desenho de chuva, porque o clima está mudando muito rápido, muito depressa. A primeira coisa, eu vou ser honesto com você que eu pensei, não é que Deus pudesse estar fazendo algo. Às vezes a gente tem uma inclinação a ser mais negativo do que positivo. E a primeira coisa que eu pensei foi, a gente não orou o suficiente. Outro dia, alguém me perguntou, passou, o senhor sente diferença espiritualmente falando do céu de uma nação para outra? Eu falei, eu sinto, se tem mesmo, eu não sei, mas eu sinto, é muito. Ele falou, por exemplo, o dia estava ministrando no Japão e nós pegamos um avião, duas horas e meia, nós fomos para Seul, na Coreia do Sul. Eu falei, você sai de um céu espiritualmente fechado e vai para um céu completamente aberto. E alguém me perguntou, e a Índia? É fechado? Eu falei, não, a Índia é aberto, o mal. A conversa é outra. Então, eu estou em um ambiente que eu sei que nós estamos no meio de muita batalha e quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei, estão tentando atrapalhar a nossa reunião, a primeira coisa que eu pensei, nós não oramos o suficiente. Eu não estou com expectativa nenhuma a respeito daquilo. E aquela chuva, ela vem chegando tão depressa, o clima vai mudando tão depressa, mas eu percebi, a hora que começou a chover, não só que ninguém foi embora, mas como parecia haver uma reação mais boa do que ruim. Eu percebi que o meu intérprete estava empolgadíssimo a hora que começou a chover. e quando choveu, e choveu assim para valer, eu daqui a pouco vou mostrar umas fotos, a gente está tudo molhado debaixo daquela chuva, a gente estava com equipamento de som péssimo, muito limitado, e eu acho que esse meu intérprete levou pelo menos uns três choques. deduzo eu do choque, porque quem que está falando, ele vem e troca o microfone de mão, fica olhando para a mão o que aconteceu. Eu já estou com medo de levar choque, eu estou preocupado com o que vai acontecer, mas eu vejo que ele está cada vez mais empolgado, eu percebo que o povo que está à frente também, eu vejo gente distante chegando, mas não entendi nada do que estava acontecendo. Eu só sei que ao final daquela reunião, eu não fiz nenhum tipo de apelo, quando desci, algumas pessoas da cidade nos homenagearam, colocaram em nós uns colares de flores, e de repente, aquele meu amigo missionário, ele olha para mim e dá o sinal, pega as coisas e vai para o carro. Eu lembro que eu falei para ele, o almoço que você me mostrou, estava interessadíssimo naquele almoço, não só porque seria uma comida diferente, mas estava com fome mesmo. Ele olha para mim e diz, esquece o almoço, vamos embora. Eu falei para ele, o que está acontecendo? Ele disse, depois eu falo, entendi que ele não queria falar na frente das nossas esposas. Ele diz, depois eu falo, depois eu falo, entramos no carro e saímos. Gente, eu nunca vou esquecer aquele almoço que eu perdi. O que por quase cinco horas de viagem que nós fizemos naquele carro, a gente não comeu nada. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos parar e comer alguma coisa. Ele falou, pastor, lá eles prepararam uma comida que vocês iam aguentar. Se a gente parar aqui no caminho, não tem nada industrializado, não tem comida ocidental e vocês não vão aguentar esse negócio. é melhor ficar com fome. E eu fiquei aborrecido com aquilo. Nós chegamos na base missionária, se não me engano, já no dia seguinte, já começamos o preparativo para a volta e eu vim para o Brasil e eu acabei esquecendo de conversar com ele. Mas, eu já estava no Brasil quando ele me chama, sete anos atrás, pelo Skype ainda. Ele falou, cara, acabei esquecendo de te falar, por que nós não almoçamos? Eu falei, bom, você me dá uma boa explicação que ainda tem uma mágoa dentro de mim. Ele falou, cara, você não faz ideia do que aconteceu naquele dia que você pregou naquela praça. Ele falou, isso é história para você contar nas suas pregações, escrever nos seus livros. Ele me disse, fazia mais de nove meses que não chovia lá. Até esses dias, eu estava dizendo seis meses. Há duas semanas atrás, estava com ele, ele falou, não, 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 Luciano, só conta bem errada, era mais de nove meses. Ele falou, eu vou te explicar porquê. Ele falou, existe três meses de chuva naquela região. Então, os nove meses é a coisa normal. Ele falou, na boa, eu acho que era perto de um ano. Ele diz, não havia chuva naquela região. Eu não tinha a menor ideia. A gente tinha acabado de vir de Varanassi para pregar naquele lugar e Varanassi, o Rio Grande estava tão cheio por causa da chuva que nós não pudemos entrar. Então, eu achei que era época de chuva em todo lugar. Ele falou, quase um ano sem chuva naquele lugar e aqueles hindus pedindo para os milhões de deuses deles e nada acontece. Ele diz, de repente, você começa a pregar dizendo que o Deus vive verdadeiro, confirma a palavra dele com sinal, o clima muda, a chuva chega. se puder projetar a foto que eu deixei no telão. Há duas semanas atrás, eu estava falando a respeito desse assunto e minha mulher foi caçando foto do Facebook. O missionário que estava conosco estava no dia que eu estava pregando. Ela falou, você tem a testemunha ocular, além de mim, ele, e tem as fotos. então, isso aconteceu em agosto de 2012. O nome do lugar, eu não tenho certeza se a minha pronúncia está correta, mas foi na cidade de Landi, na região de Xidi. Agora você sabe exatamente onde foi, não é? Tenho certeza na sua geografia. O que aconteceu nesse dia? Eu estou conversando lá de cá, do Skype, eu estou empolgadíssimo com a história. Falei, rapaz, como é que você não me falou isso antes? Falei, agora, aí, ele falou assim, nós tivemos que sair correndo e te deixar sem o almoço, porque aqueles hindus começaram a dizer o Deus dele funciona. E os chefes dos hindus, pela reação deles, sabiam que ia ter conversão. E os caras estavam planejando te pegar. Falei, agora, estou até feliz de ter perdido o almoço. É melhor perder o almoço do que os dentes, do que a vida. Mas ele, nesse momento, me contando essa história, eu falei, cara, eu tive só duas semanas com vocês. E foram tensões repetidas, por conta dessa proibição da conversão. Aí, naquele momento, eu fiz uma pergunta para ele, qual é o maior desafio para a igreja aí na Índia? Eu imagino que seja essa perseguição por conta da proibição à conversão. E quando eu falei isso, o Naya, esse missionário amigo nosso, ele responde do outro lado e diz, não, Luciano, esse não é o nosso maior desafio. Eu falei, como não? Eu não consigo pensar em nada pior. Eu estive aí com vocês e eu vi a tensão. Ele falou, Luciano, a proibição à conversão não é só para nós, os cristãos. Ela é para todo mundo. Mas nós não somos os únicos que pregamos conversão. Ele falou, o Islã também prega conversão. Ele falou, aqui, eles estão crescendo mais do que nós, os cristãos. eles não têm sinais como esse que acompanham a palavra. Eles estão diante da mesma situação, tanto cultural como legal. Eles estão diante da mesma perseguição e, no entanto, eles estão crescendo mais do que a gente. Então, se isso é um problema para a gente, tinha que ser primeiro para eles. Se não é um problema para eles, não deveria ser um problema para a gente. E, de repente, eu fico chocado. Eu digo, nunca pensei nesse lado. Eu falei, então, o que você acredita ser o maior desafio? Ele falou, o maior desafio é a forma como a nossa geração acredita que o Evangelho tem que ser pregado. Ele disse, quando alguém se converte ao Islã, ele vai ajustar a sua vida ao Corão e não vai tentar ajustar o Corão à sua vida. Porque, se ele tentar fazer isso, ele está morto. Em alguns casos, literalmente falando. Porque você não vai encontrar uma versão light do islamismo. O que você vai encontrar são diferentes níveis de radicalidade. então tem a versão radical, a mega radical, a mega turbo radical, a mega turbo nitro radical. Mas são só variações de radicalidade. Ninguém vai ousar tentar adequar o Corão à sua vida. Ele tem que ajustar a sua vida ao Corão. Ele diz, e o problema é que nós, os cristãos, no afã de trazer e botar todo mundo dentro, nós começamos a fazer as pessoas acreditar que o Evangelho poderia ser adaptado às suas vidas em vez das suas vidas se adaptarem ao Evangelho. e disse, nós não mudamos essa mentalidade, isso será a nossa ruína. E de repente, eu começo a me perceber que Jesus estava nos advertindo a respeito dessas coisas com muita clareza. Eu não sei como foi lá na sua casa, mas eu já criei dois filhos que estão crescidos. Meus filhos não tinham direito, especialmente quando eram bem crianças, de dizer o que é que eles queriam e o que eles não queriam comer. Eles não tinham o direito de olhar e dizer, nós não vamos comer nem a salada, nem a carne, a proteína, e vão viver só de sobremesa. Porque nenhum pai com bom senso vai permitir que uma criança que não entende a respeito da nutrição que ela necessita, faça as decisões a respeito de algo que ela não tem a menor capacidade de decidir. No entanto, me parece que muitos dos pregadores modernos estão agindo como se as crianças na casa pudessem escolher o seu próprio cardápio. Como se elas pudessem dizer o que é que precisa e o que é que não precisa. E nós temos uma crise séria que não é mera e simplesmente doutrinária. O nosso problema na igreja moderna é muito maior. Nós precisamos falar de motivação e propósito. Quem dá o vestido, o próprio Deus, tem algo em mente e está olhando e dizendo o que você precisa é esse pacote inteiro que eu estou dando. Quem recebe e muitas vezes não está aceitando o vestido todo, está escolhendo uma parte, tem um outro propósito em mente. Enquanto o vestido completo representa o propósito divino, a atitude de ser seletivo do lado de cá representa a rebeldia humana. A tentativa de se manter no controle, de ser seletivo. E eu repito, isso tem nos trazido mais problemas do que a gente imagina. Mas esses problemas não são de hoje. Eles apenas estão se agravando. Jesus, há dois mil anos atrás, já estava dando advertências. Agostinho declarou, se você crê somente naquilo que gosta no evangelho, rejeita o que não gosta. Não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. O que me faz perceber que esse problema vem sendo enfrentado ao longo de toda a história da igreja. as motivações de quem ouve a palavra muitas vezes são meramente egoístas a respeito do que eles acham que precisa. Eu não tenho dificuldade de entender uma criança que de repente diz para a mamãe eu não quero esse tipo de comida que eu queria era aquele chocolate porque ela é uma criança. A minha dificuldade é entender pais que se dobram à vontade desses filhos, deixando eles decidir o que eles acham que precisa ou não. Porque da criança a gente não deveria esperar um comportamento diferente, mas dos pais nós deveríamos esperar um comportamento diferente. No entanto, Paulo advertiu em 2 Timóteo 4 do versículo 1 até o 4 na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino eu exorto solenemente. Pregue a palavra esteja preparado a tempo e a fora de tempo ele está dizendo ao seu discípulo Timóteo repreenda corrija exorte com toda paciência e doutrina pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina ao contrário sentindo coceira nos ouvidos juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos e eles se recusarão dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos. Há igrejas que se especializaram nesse tipo de cardápio se você vier para cá ninguém vai botar o dedo na ferida ninguém vai falar do seu pecado ninguém vai te incomodar com essa mensagem de santidade ninguém vai falar a respeito do assunto obsoleto abre aspas da vinda do Senhor Jesus e nós temos igrejas que estão se especializando em atender a demanda em falar aquilo que as pessoas querem ouvir. eu quero te dizer algo porque o meu referencial de comparação é maior do que o seu enquanto normalmente você frequenta só a sua igreja eu prego no Brasil todo você tem um privilégio maior do que o que você pode mensurar ser parte de uma igreja comprometida com a palavra com a verdade toda da palavra e nós não podemos nos permitir tentar viver esse tipo de evangelho onde a gente adapta o evangelho a nossa vida nós vamos voltar a esse lugar onde a gente entenda a nossa vida é que tem que se ajustar ao evangelho se essa for a maneira de fazermos discípulos nós edificaremos uma igreja forte e revolucionária se não o que nós teremos é uma igreja doente fraca e incapaz de cumprir o seu propósito a gente tem falado muito entre os líderes sobre a importância de edificar igrejas relevantes e um dia desses eu lembro de ter dito para alguém eu acredito que igrejas relevantes se constroem com crentes relevantes não adianta apenas a gente ter uma estrutura moderna não adianta apenas a gente mere simplesmente acompanhar a tendência da modernidade é muito mais do que isso se nós tivermos crentes relevantes que vivem o evangelho significativo como ele deveria ser a igreja inevitavelmente no seu todo será relevante eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando eu gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo se questionasse nessa manhã não a respeito do dia da sua conversão mas que você se questionasse a respeito de hoje como está a sua vida pode até ser que no início da caminhada você decidiu ajustar a sua vida e o evangelho mas em algum momento talvez inconsciente talvez seguindo e acompanhando a tendência você se descobriu vítima de um comportamento diferente dos seus primeiros dias da caminhada e muitas vezes nós começamos a tentar ajustar o evangelho a nossa vida isso estabelece um prazo de validade em algum momento esse velho odre se rompe e inevitavelmente se perde aquilo que nós recebemos de Deus repito quando Jesus diz ninguém tira o pedaço do vestido novo para arremendar o velho ele não está falando de impossibilidade ele está falando de bom senso mas não haveria razão para ele tocar no assunto se ele não soubesse que a gente corria o risco de acabar espiritualmente falando fazer essa escolha eu não vim aqui te apontar o dedo eu não vim aqui jogar pedra em você mas eu preciso ser um instrumento de advertência de um Deus que ama você que ama a igreja dele o suficiente para não ficar quieto ou indiferente à medida que nós erramos nós precisamos de uma nova mentalidade de uma nova atitude nós precisamos parar de selecionar que parte nós queremos e precisamos abraçar o todo porque se nós fizermos isso o evangelho afetará e revolucionará profundamente não apenas nossas vidas mas através de nós a vida e de muitos outros mas quando começamos a agir de forma contrária é o começo de um fim a Europa já foi o continente mais responsável pela evangelização do mundo mas hoje é considerado um continente pós cristão América do Norte com a queda da igreja a decadência da igreja europeia teve o seu papel de impactar o mundo com o evangelho e hoje há focos de resistência e avivamento graças a Deus mas em linhas gerais uma decadência parecida com o que aconteceu na Europa está se repetindo em dias de globalização o mesmo efeito já chegou no Brasil nós não podemos brincar de igreja ou de evangelho nós não podemos olhar só hoje e agora nós só vamos olhar lá na frente e nos questionar para onde estamos indo o evangelho pode ser fortemente revigorado se voltarmos ao padrão divino ou ele pode ser lentamente sabotado se nós continuarmos negociando os padrões há um grito do coração de Deus para que eu e você nos ajustemos eu vou repetir o que eu falei antes eu não vim te apontar o dedo eu não vim jogar pedra em você eu vim te lembrar que o seu pai celeste te ama tanto a ponto de dizer eu não posso assistir indiferente os meus filhos escolherem um caminho de ruína e eu não adverti-los estão com temor no coração com a preocupação de um pastor que também cuide de um rebanho local eu te peço hoje avalie como você está se relacionando com o evangelho e certifique-se de que você não está adaptando o evangelho a sua vida e sim a sua vida ao evangelho pai se o senhor não vivificar a tua palavra pelo teu espírito terá sido só um discurso ou uma palestra e nós clamamos por mais do que isso só o senhor pode não apenas nos levar ao entendimento espiritual e não só racional mas só o senhor pode trazer aquela aplicação personalizada que cada um de nós necessita e é por isso que nós clamamos clamamos que a tua palavra fale e cale nos nossos corações que ela produza os devidos efeitos e resultados em nome de Jesus e para a glória de Deus que mais do que apenas sair daqui pensativos refletindo dispostos a trabalhar que nós possamos sair desse lugar debaixo do toque do teu espírito debaixo de um despertamento do céu nós oramos em nome de Jesus e que venha um tempo novo que te exalte te glorifique que nos mantenha dentro do trilho do evangelho vivendo a plenitude do teu propósito e a nossa oração em nome do senhor Jesus em nome do senhor Jesus se você crê e concorda diga amém amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus feche os seus olhos como é maravilhoso saber que há um Deus disposto a trocar as nossas vestes não Deus que vai querer que nós fiquemos com as vestes remendadas às vezes a vida suja as nossas vestes e os nossos pecados muitas vezes são abomináveis mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça e se você entrou aqui hoje meu amado amado do meu pai se você entrou aqui hoje e foi tocado por essa palavra essa é a palavra do senhor Jesus que há dois mil anos tem transformado as vidas transformou a minha vida e vai transformar a sua hoje mas tudo começa com uma decisão senhor eu sozinho eu não consigo eu não consigo vencer eu não consigo senhor obedecer a tua vontade se não for o teu poder na minha vida e sobretudo se satanás coloca no teu coração de que você não é digno nenhum de nós é mas ele decidiu trocar de lugar comigo e com você de receber de receber a punição que era nossa para que a honra que é dele venha sobre nós Jesus se tornou filho do homem para que nós nos tornássemos filhos do Deus Altíssimo então quero pedir que você feche os seus olhos agora porque este é o momento da sua consagração eu faço domingo após domingo apelo para os filhos de Deus para que mudem o seu comportamento para que creiam que é possível viver o evangelho exatamente como Jesus pregou mas a decisão é tua meu irmão só você vai poder dizer para o Senhor Senhor eu quero demais eu quero demais te agradar viver para tua glória para honrar o teu nome se você quer hoje entregar algo na tua vida no altar do Senhor sai do teu lugar e vem aqui porque Deus entende esses momentos proféticos esse lugar agora está cheio de uma unção de autoridade de poder para mudar para transformar se você tem algo talvez seja apatia talvez seja uma tristeza que não sai talvez seja uma vergonha de evangelizar não importa o que seja porque aqui existe a provisão de Deus aqui o poder de Deus será sobrenatural a tua tentação pode ser grande mas o poder de Deus o suprimento de Deus é maior do que a tua tentação então em nome de Jesus sai do teu lugar você está liberto vem para cá que eu vou orar com a tua vida obrigado Senhor porque o Senhor trocou as minhas vestes perdoa os meus pecados eu te suplico eu te suplico Espírito Santo que a minha mente seja transformada pelo poder da tua palavra pela tua intercessão dentro de mim eu quero brilhar Senhor iluminar as trevas com o meu testemunho com a minha vida por isso hoje no altar Senhor eu deposito Senhor aquilo que te desagrada as minhas fraquezas os meus pecados os meus medos e ansiedades para que o Senhor me revista do novo homem que se renova aleluia glória a Deus aplauda Senhor glória a Deus 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 glória a Deus